no cartório, se você não tem culpa no cartório, nada e ninguém vai te derrubar os adversários de Daniel, essa palavra aqui ao mesmo tempo que ela ela é bonita, mas o fim dela vai ser triste, que é isso que eu acho que é verdade, é verdade porque homens com inveja, eles agora tocaram a sensibilidade do homem de Deus fala assim, quem tocou em você, fala assim, quem tocou em você, Deus ele vai cobrar mais uma vez, Deus ele vai cobrar, a segunda coisa, você precisa confiar não tenha medo desta coisa que você está passando mas pastores disseram que vai acontecer, o banco disse que vai tomar minha casa não vai tomar sua casa em nome de Jesus, não vai tomar nada que é seu tudo que é seu pertence a Deus, tudo que é seu pertence ao Senhor não sei, talvez se esteja alguém aqui, que você está nessa situação está devendo o seu áudio, está devendo o banco já que se ligaram, quando falaram, eu vou tomar sua casa, vou tomar seu carro não vai tomar em nome de Jesus, não vai não olha para você, meu irmão, fala assim, confira Deus está contigo nesta cova Deus está contigo nesta cova aqui nos versos 10 vai dizer assim gente, versos 10 Daniel, pois quando soube que a Espírito estava assinada entrou em sua casa, orava no seu mar a terceira coisa, fala assim, meu irmão, olha, fala assim, olha, fala assim, olha a oração tem um poder tão grande irmão Cláudia que se você soubesse, você orava mais a oração tem um poder tão grande que se você soubesse, você orava mais quando Daniel soube que eles tinham considerado e arquitetado aquele plano, ou seja o que eles fizeram aqui, pastor fala para cá, para te pegar isso daqui eles apagiaram a lei, o Diácono Paulo que é bom, Nilson para quê? para poder fazer o reitário, mamarilson de rei, aliás, de Deus olha, rei então vamos fazer com a lei que durante 30 dias ninguém pode fazer petição alguma a outro Deus está no seu segundo ou seja, fizeram a rei para pôr com a lei para poder favorecer o rei e para poder jogar tem rei contra o rei fala assim, quem conspirou contra você fala assim, quem conspirou contra você vai se dar mal porque você tem a promessa de Deus para a sua vida quem tem promessa não morre na véspera tem gente que já disse que já falou que você vai morrer nesta cova que você não vai passar nesta cova mas eu estou aqui como profeta para poder profetizar eu estou aqui como profeta para poder dizer a que você vai sair nesta cova que você vai ter restituído a tudo que você perdeu Deus pôs de volta a salvação da tua casa da tua família você vai vencer nesta cova você vai vencer nesta cova ela disse, eu vou vencer nesta cova eu vou vencer nesta cova então ele era quando ele confiou e orava quando ele ficou sabendo, gente pode dizer aqui a Bíblia aqui, ó orava a minha filha no seu quarto chegou nas abertas da banda de Jerusalém três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como eu também antes costumava fazer verso 11 então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus amados eles viram Daniel vigiar o Daniel pela janela e eles pegaram o Daniel e o que é, gente? orando fala assim, meu irmão, não para de orar fala assim, não para de orar tudo que seus adversários quer que você pare de orar a sua oração está chegando ao céu a sua oração está chegando nas narinas do Senhor tudo que Satanás quer que você pare de orar não pare de orar porque a sua vitória já chegou nesta noite em nome de Jesus eles agora correram aqui no verso 12 então se apressaram e disseram o rei fofoqueiro olha aqui tudo por causa da inveja tudo por causa que Daniel orando e de espírito de excelência de sabedoria de interpretação eles correram disseram o rei do tocante ao mandamento real porventura não assinar-te o edito pelo qual todo homem que fizer competição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não atiram o rei seria lançado com a calma dos leões respondeu o rei disse esta palavra é certa conforme a lei dos medos e dos peças que não se pode revogar eles correram para o seu rei o senhor assinou da greve então a sua palavra não pode cair por terra e outras palavras vai para o seu irmão fala assim fala assim fala assim vai irmão fala assim vai irmão tem gente que às vezes que não te ir dá só assim tem gente que às vezes que não te ir dá só assim já tramou a sua derrota eles tramaram contra Daniel aqui no verso 13 olha aqui para te ver só verso 13 então respondeu e disseram diante do rei Daniel que é um dos transportados de Judá não tem feito caso de ti homem nem estou dito olha aqui gente nem estou dito que a sua arte antes três vezes por dia ele faz a sua oração Daniel ele confiava ele orava ele falou assim o que esses caras não vão me parar eles não vão me parar eu vou continuar confiando e orando em Deus acho que houver eu vou continuar orando e confiando no meu Deus tudo amados e amados que os nossos opositores eles querem é que você pare é que você desista é que você joga toalha mas eu estou aqui para dizer não pare não desista porque a vitória é culpa o milagre é Deus e Deus vai ser glorificado na tua vida quem criei nesta palavra diga a glória diga a graça para finalizar para finalizar a gente está aqui ouvido então o rei o negócio ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrado até o seu trabalho trabalhou com o seu humano o rei era muito amigo de Daniel o rei ficou penalizado ficou com seus sentimentos avalados mas ele tinha dado a sua palavra palavra de rei com palavra de profeta com a cor de caro qualquer quem não me diga agora não me diga a graça fala assim Deus ele vai ganhar qualquer fala assim Deus ele vai ganhar qualquer aquela sentença de satanás contra a sua vida talvez não esteja pregando qualquer criança noite que o bando já disse que vai tomar tudo que é seu o aziota falou que vai tomar tudo que é seu e não vai tomar porque Deus vai revogar essa sentença em seu favor Deus vai te levar desta cova Deus vai enviar provisão Deus ele vai enviar o dinheiro quem criei nesta profecia na volta tomou para o céu agora você veja só mas o rei ficou penalizado verso número 15 então aqueles homens foram juntos ao rei santos não foi o que?